o pessoal vou mostrar pra vocês agora como funciona o ranking interclubes só acessar aqui o site galera do cross.com br no seu cadastro para quem já tem um cadastro né só que não tem só fazer também super simples quem já é no seu cadastro você informa o clube você pertence aqui tem uma lista de clubes aqui se o seu nome não tiver aqui basta pedir para adicionar informa o nome do clube aqui é bom feito isso você só tem que baixar voos nada mais é baixando os voos aqui em resultado só tem três opções aqui vão ver aqui inter clubes o clube o pessoal dentro de cada clube pode ver quem são os pilotos que estão voando mais aí tem resultado mensal anual houve aqui o anual 2019 então aqui mostra todos os clubes e as km somado dos seis melhores voos dos pilotos desse clube basta clicar aqui também no nome do clube que ele abre quem são os pilotos que contribuíram com esse km aqui ó que fez com que santa rita fosse ficasse em primeiro lugar até que os voos do renato sky do ar de freitas orgério pedinho pio então esses km que fizeram aqui ó foram os melhores voos ó essa soma fez ele ficar com 617 para ele que o segundo lugar tal o livro das distâncias tem 193 vamos ver quem são os pilotos aí tá aqui ó perceba nesse nesse voos aqui desses dois pilotos que esse mesmo piloto ele voou em santa rita e também voou em socorro então não importa aonde o piloto voa é o voo que ele faz o km que ele faz é somado para o clube que ele é cadastrado então fica uma brincadeira bacana porque o piloto pode voar em qualquer lugar e o km que ele faz contribui para a pontuação do clube dele né então a brincadeira tá bacana fica bem flexível para todo mundo é um com um ranking bacana que de participar basta fazer o seu cadastro inclui formar seu clube e postar os outros de graça tranquilo vamos participar da brincadeira galera vai ficar legal tá crescendo aqui tem bastante clube aqui já é o final do ano ver quem vai ser o grande campeão aqui além disso continuamos aqui com nossas opções em cima tem anúncios que pode vender sua seus equipamentos e equipamento para vender ciclo que anúncio faz um anúncio aí é produtos você pode comprar produtos nossos aqui também não é adesivos camisetas joguem suas camisetas velhas fora e contra uma nova joga fora não é do aí essas camisetas velhas adas do em elas aí quando você se pousar sempre tem uma criançada que fica do lado lá vendo e aí se encontra uma camiseta nova aí ó beleza é isso aí galera resultados brinquem à vontade aqui nos as opções e vou fazer esse interclubs ficar bacana e juntar mais clubes aí do brasil inteiro fazer esse arranque ficar bacana valeu abraço